Mas já no bairro Esperança, o prejuízo é visível e notório. Um aposentado que estava dentro de casa chegou a ouvir barulhos na infraestrutura. Quando ele deixou a casa, ela desmoronou. A forte chuva da tarde de segunda-feira trouxe prejuízos para o pedreiro aposentado. Esta casa, localizada na rua José Onofre Rodrigues, no bairro Esperança, desmoronou, causando um grande susto ao morador e vizinhos. Camilo Lourenço conta que teve de sair às pressas da residência após ouvir os estalos na parede. A minha casa, por volta das sete da noite, já apresentava uma rachadura. Começou a estalar e eu saí. No que eu saí foi na hora que a casa caiu. Camilo, de 48 anos de idade, ainda tem em mente a cena de ver a casa cair devido à forte chuva. Não teve vítima, graças a Deus. Foi só a casa que o prejuízo da casa. Móveis foram recuperados, mas a estrutura da casa não resistiu e se transformou em um amaranhado de entulhos. Para o aposentado, eis o início de uma nova etapa na vida. Sem condições de morar na residência, ele pediu abrigo na casa do irmão. Precisamos de material de construção e de máquina para tirar o entulho. Quem puder, tiver condições de ajudar. Eu, o povo da Secretaria da Prefeitura, que puder ajudar. E aí, em algum material que... Aí nós aceitamos o material e pedreiro nós arrumamos aqui. Estou ficando na casa de um irmão meu, que mora aqui na rua Januário, perto do lugar que eu moro. E eu estou lá, mas o que eu quero mesmo é construir a casa o mais rápido que puder. O aposentado espera poder contar com o apoio da Prefeitura para resgatar o sonho perdido e ter condições de morar novamente na residência. Mas, sem os riscos eminentes com a forte chuva na região. Aí a gente consegue construir num tempo mais rápido que puder, que é o que eu estou querendo mesmo.